E aí meus consagrados, boa boa, também iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesado pra vocês, GTA Sandras Vida Real. Se liga só meus parceiros, estamos carregados hoje, hein? Coloca um caranguinho aqui na chapa aqui do guincho, correto? A parada é o seguinte meus parceiros, mais um episódio monstro aí, a nossa série GTA Sandras Vida Real. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante. Deixa o seu comentário também que vale ouro, demorou meus parceiros? E aí, vamos de marcha? Ainda vou ter que buscar um carro ali mano, na casa do cliente. Ainda bem que esse carro que eu vou buscar tá andando, esse que eu peguei aqui ele não tá. O cara deixou abandonado na garagem por um bom tempo, só que agora ele animou novamente, né? E vai mexer no carro, rapaziada. Então ele já deu um salve, eu já guinchei o carro, vou deixar lá na oficina pra fazer o trabalho que é pra fazer. Vai ter uns brothers lá, né? Pra dar uma atenção no carro. Chegar ali eu vou mostrar pra vocês, tá ligado? Chegar na oficina eu vou mostrar pra vocês como é que tá o carro que tá aqui, mano. E hoje, rapaziada, nós vamos mostrar também como é que ficou a two dayzinha, mano. A two dayzinha tá com o papai, nova, zera, impecável, meus parceiros. Entendeu? Vocês já devem ter visto na capa do vídeo, já devem ter visto faz tempo aí, mas finge que vocês não viram, tá ligado? E não pula nenhuma parte, mano. Por favor, não pula nenhuma parte. Que aqui você assistindo, mano, isso me motiva mais, tá ligado? Você assistindo até o final. Correto? Então não pula nenhuma parte, mano, que é da hora ver você assim, tipo, assistindo o bagulho todo, tá ligado? O vídeo todinho, pra entender como é que foi pra chegar até ali. E é isso. Ó, e dando spoiler também, mano, como eu falei no vídeo mais cedo aí. Semana que vem eu vou buscar duas motos. Já tá tudo no esquema, já tá tudo encaminhado pra tudo dar certo. Então é só buscar, correto? Então a gente vai fazer uns projetos monstros nessas duas motos. E, mano, graças aos vídeos aí, mano, a rapaziada tá falando, pô, ali tem tal moto, ali tem tantas motos, ali tem tal moto que você gostaria. Pá, que não sei o quê. Entendeu? Tem uma galera que tá indicando pra nós. E isso é bom, mano. Isso aí são mais trabalhos pra gente, beleza? Mas enfim. Mas enfim, rapaziada, cheguei aqui na oficina. Já tem uma moto mexendo ali, já tem o brother dando atenção, né? Não se liga, meus parceiros. Deixa eu parar aqui, ó. Ó, o caminhão aqui. Deixa eu descer e mostrar pra vocês o carro que tem aqui. Dá atençãozinha, meus parceiros. Olha só, New Beetle. Mano, esse aqui tá rebaixado, hein? E olha só como é que tá o bichinho, ó. Sem para-choque. Não sei qual foi o esquema desse carro. Tá até sem o... O porta-mala, mano. Vocês acreditam? O para-choque aqui tá zoado. O cara falou que o carro ficou abandonado lá na garagem dele. Não sei se foi um acidente, que o cara se envolveu. Mas é isso. Deixa eu descer o carro aqui e mostrar pra vocês como é que ele tá. Aí, meu rapaziada, olha só como é que tá o New Beetle, ó. Tá bem destruidinho. Mano, e o cara gosta de som, hein, rapaziada? Aquele som lá que é som deboche, né? Que fala... Eu não curto, tá ligado? Eu não sou fã, não. Mas tem gente que gosta, né? E se você gosta de som assim, já comenta aí abaixo. Demorou? Então, o cara falou que tava abandonado esse carro aqui, lá na garagem dele. Ele animou novamente, quer restaurar o carro. Só para-choque aí, fazer essas paradas. Comprar o porta-mala novamente, né? O tampão do porta-mala. E é isso, né, minha rapaziada? Então, eu vou ali buscar o outro carro já, também. Já pra deixar no esquema. E aí, depois a gente vai pegar a motinha, correto? Então, vamos com nós lá buscar aquele carro. E partiu, meus parceiros. Já deixa eu deixar esse carrinho aqui dentro da oficina. Então, vamos lá, né, rapaziada? Já peguei aqui o outro carro. Isso aqui é só fazer uma revisão básica mesmo. Mano, é logo uma Dodge Ram, rapaziada. Ave Maria, que carro louco, hein, meus parceiros? Olha só como é que é o multimídia do bagulho. Parece um tablet. Isso aí é louco, o carro de verdade, hein? E ela tá dando uns pipoquinhos, tá ligado? Eu tô achando que é gasolina ruim também. Então, tem que passar o scanner, né, pra ver se não tá zoado os bicos aí. Pra ver o que tá dando de errado, tá ligado? Só tá acelerado, ó. Começa a dar uns pipoquinhos, ó. Não sei se vai catar na GoPro. Mas, enfim, meus parceiros. Que carro louco, hein? Ave Maria, eu teria um desse fácil. Pode ir pra... Tamanhão do bicho. Teto panorâmico. Um monte de coisa aí, ó. O tablet ali, de multimídia. Essa aqui tá a chave. É auto na bichona, hein? Vou parar ali pra mostrar pra vocês. Ó. Entendeu, mano? Então, a clientela aqui desse bairro aqui tá muito boa, graças a Deus. Tô pegando várias ordens de serviço aí. E também tem uns funcionários aí que já tá, mano... Tá ligado? Tá no maior gás os caras. Tá trabalhando pra caramba, trabalhando bem. E é isso, né, meus parceiros? Vai, moça. Oxi. Vai ficar parada aí, hein? Olha que meia doida. Cada uma, viu? Deixa eu parar o carro aqui, rapaziada. Vou parar aqui na oficina de moto mesmo pra mostrar pra vocês. Aí, rapaziada. Olha o tamanho desse carro aqui, hein, meus parceiros? Tirei até a GoPro da mão. Dei uma levantada na GoPro porque o carro é alto. De verdade, ó. Remy 5.7. Ave Maria. Dodge Ram. Esse aqui é a Limited, ó. Deve ser a mais completa aí. Certo, meus parceirizinhos? Então, a parada é o seguinte. Vou deixar esse carro aqui. Fazer uma revisãozinha nele, básica. Deixar pros caras fazerem a revisão, né? E vamos lá buscar a motinha pra gente dar um peão. Demorou? Então, tamo junto, meus parceiros. Até daqui a pouco. Já volto aí com vocês mostrando a motoca. Vambora. Bom, rapaziada. Voltando aqui. A parada é o seguinte, meus manos. Eu montei essa moto, correto? De acordo com uma que eu vi no Instagram. Só que é o seguinte. Como aqui os gráficos não ajudam, tá ligado? Eu tentei fazer um cromo pra tentar colocar, tá ligado? Na motinha. Mas, sei lá, mano. Eu curti desse jeito. Por mais que não tenha saído do jeito que eu imaginava. Mas eu curti, correto? Então, espero que vocês gostem também. E lembrando, a surpresa que eu ia deixar pra vocês tá no comentário fixado. Demorou? Então, faça bom proveito aí. E é isso, rapaziada. A nova motinha que a gente montou é essa daqui, ó. CGzinha Today montada, papai. 160. A coisa mais linda, meus parceiros. Eu tentei cromar as rodas aí. De acordo com o que eu vi no Instagram, tá ligado? Eu vi uma moto desse jeito. Então, eu decidi fazer também desse jeito. Só que, porém, não saiu perfeito. Mas, vamos simular que é um cromo. É... É um cromo, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada. A parada é o seguinte. A motinha tá montada desse jeito, correto? Tinha vários jeitos de eu montar ela. Eu tô com outra CG2Day na cabeça, tá ligado? Pra montar. Mas isso é mais pra frente. Mas essa daqui, meus parceiros. É a montadinha aí pra vocês, correto? Comentário fixado vai tá aí. Lembrando, manos. Acho que funciona em Android. É bem levinha. Então, provavelmente vai funcionar. Correto? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Da montinha desse jeito aqui. Eu curti, entendeu? E é isso, ó. Escapamentão. Famoso, papai. Esse aqui é o puro, né, meus parceiros? Escapamentinho é o puro. Tá aí, ó. Daquele jeitão. A motinha tá sem filtro. Tá completa. Vocês lembram o jeito que ela era? Tá ligado? Eu vou deixar o antes aí, ó. De como ela era. Como ela chegou. E olha como é que ela tá agora, tá ligado? Tá totalmente diferente, meus parceiros. Então, aí, ó. A pintura foi feita lá com os meninos lá da oficina. Os adesivos que eu encomendei chegou. E é isso aí, meus parceiros. Ó, a motinha tá montada. Tá bonitona. E agora vale aquele grauzão, né, mano? Antes de mandar pra vocês, eu tenho que dar aquela testada braba, papai. Então, vambora. Vambora, vambora pra pista. Vambora, minha rapaziada. Aí, a moto tá montada, correto? E é isso. Tá forte, hein? Ó. 160inha, papai. Daquele jeitão. Lembrando, família. Vai vir vários projetos pela frente. Tipo esse, tá ligado? Restaurando a motinha. Entendeu? Então, dá aquela atenção aí, braba. Se inscreve no canal. Que quando virem os próximos projetos, eu vou trazer pra vocês. E vai ser presente pra vocês. Pode pôr? É isso, meus parceiros. A motinha tá como? Chucreza, papai, ó. Essa aqui, ó. Já pegamos, acho que na segunda-feira. Na quinta já tá montada. Graças a Deus. E tá zero, hein? Documentação tudo em dia. E agora é só pegar e, ó. Roletar, papai, ó. Sem filtro ainda. Daquele jeitão que vocês gostam. Se vocês quiserem colocar estraladinho, colocar um torval aí, fica a critério de vocês. Demorou, meus parceiros? Mas eu curti a moto desse jeito, ó. Essa aqui tá a chave agora, hein? Ainda vou entregar de tanque cheio pra vocês. Pode ir pra, rapaziada. Então, vamos finalizar lá no posto. A motinha ficou assim, ó. Você é louco? Que moto-chave, hein? Já corta pra cá, ó. Pra mão mesmo. Ah, moleque. Tá ligado? Pé no banco, ó. A motinha tá tão leve. Tudo com procedência. É só pegar e andar. Primeiro, meus parceiros. Então, é isso. Vou encerrar o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado, correto? Já deixa o seu comentário aí do que você achou da motinha. Espero que tenha valido a pena aí. Demorou? E lembrando, o comentário fixado vai estar aí pra vocês. Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.